Transcrição e Legendas Pedro Negri Me corrigiram nos comentários falando que ele foi contratado pelo New York City E é isso mesmo pessoal, o Frank Lampard foi contratado pelo New York City Não pelo New York Red Bulls como eu disse no vídeo passado Então me desculpem pela informação errada Mas hoje eu gostaria de falar sobre duas transferências Que estão se arrastando por semanas e semanas e semanas E não chega a uma conclusão nunca A primeira é do Vidal, Arturo Vidal, chileno Jogador da Juventus da Itália O Vidal está sendo ligado ao Manchester United por semanas e semanas e semanas E todos os dias saem notícias dizendo Dessa vez o Manchester United contratou o Vidal por 40 milhões Daí passa algumas horas, cancelou E não foi isso, e aquilo outro, e vai, e vem, informação aqui, informação ali Todo dia um preço diferente, 30 milhões, 20 milhões, 40 milhões, 50 milhões Saiu até uma informação que eu achei a mais absurda de todos Falando que o Manchester United tinha pago 60 milhões pelo Vidal Mas é tudo mentira pessoal Até agora os clubes estão conversando para ver se vão chegar realmente a um acordo Mas nada foi sacramentado Na minha opinião, na minha opinião pessoal Eu acredito que o Vidal vai ser uma daquelas contratações no último dia da janela de transferência Eu acredito que o Manchester vai conseguir contratar o Vidal no último dia da janela de transferência E estão falando que o preço médio vai ser 40 milhões Eu acho muito, mas muito dinheiro pelo Vidal Ele é um bom jogador E esse preço do Vidal deve ter sido colocado pela Juventus antes da Copa do Mundo Porque na minha opinião o Vidal não teve uma boa Copa do Mundo Então esse preço deve ter sido colocado antes da Copa do Mundo Porque eu não consigo ver o Vidal valendo 40 milhões Ele é um bom meio de campo, ele é um box to box Ele ajuda tanto a defesa quanto o ataque Ele passa bem, ele chuta bem, mas 40 milhões no Vidal Ele também não é nenhum garoto, cara Eu acho muita, mas muita grana Mas vamos ver o que vai acontecer pessoal Como eu já falei, eu acredito que essa transferência vai ser finalizada no último dia da janela de transferência O Manchester United vai conseguir contratar o Vidal Vai ser um bom jogador para o Manchester Com certeza absoluta E a outra novela que vem se arrastando por semanas É a do Di Maria com o PSG Já fazem semanas, mas semanas Que o PSG vem negociando com o Real Madrid para conseguir contratar o argentino Semanas e semanas pessoal e até agora nada E é como a do Vidal Todo dia saem novas informações Ah, o PSG vai pagar 40 milhões O PSG vai pagar 50 O Real Madrid que é 55 O Real Madrid que é 60 Mas nunca eles chegam a um acordo O Di Maria também foi linkado com outros times Como o Manchester United Mas parece que o PSG é realmente um time que está interessado no Di Maria E eu também acredito que essa transferência vai ocorrer no último dia da janela de transferência Então, Vidal no Manchester United Di Maria no PSG No último dia da janela de transferência Essa é a minha opinião Mas o que vocês acham sobre isso? Vocês acham que eu estou certo? Vocês acham que esses times vão realmente contratar esses jogadores daqui um dia, dois, na próxima semana? O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que esses jogadores não vão sair dos times? Porque são times grandes A gente não está falando de um jogador, de um time pequeno que está indo para um time grande A gente está falando de dois jogadores que jogam em grandes equipes Que estão indo para grandes equipes O que vocês acham disso? Por favor, deixe a sua opinião nos comentários Mas é isso, pessoal Muito obrigado a todos que assistiram Por favor, não deixe de avaliar o vídeo Clique no like Clique no gostei Fazendo isso, vocês ajudam o vídeo a ser divulgado E o canal acrescentam Por favor, ajudem na divulgação E se você não faz parte do Que Pelota Faça parte É o meu canal secundário Apenas sobre futebol Esse vídeo vai sair nos dois canais No Que Pelota E no meu canal principal Então se você não faz parte do Que Pelota Faça parte Por favor O link vai aparecer no final do vídeo Basta você clicar e se inscrever No Que Pelota Mas é isso, pessoal Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo 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 Obrigado.